Então essa é a palheta que eu vou selecionar Eu vou com esse tom rosinha Posso com esse aqui também? Fica bonito Mas só pra criar um degradê, tá? Eu vou fazer um olho marrom com brilho Coisa básica Sempre é um leve, tá gente? Passei no outro olho Vou tentar fazer toda a sombra, elaborar todo o olho só com uma palheta de cores, tá bom? Então a gente passou esse rosê O que acontece? Dava pra gente passar esse marronzinho aqui embaixo? Dava, só que não vai dar tanto efeito, gente Procure sempre um marrom mais escuro Dava, aqui é de efeito bacana Então ou você vai passar esse ou esse daqui O que eu gosto de fazer? Vou pegar esse marrom aqui, terra De maringar E venho, ó, a gente devagar, tá? Ó Consegue ver? Sem subir muito pra não tirar o degradê de cima, tá gente? Tá vendo que ficou um pouquinho marcado? Pego aquela primeira sombra O rosê E venho, ó Suave, ó Bem de leve Tá? Um pouquinho mais leve Remofou, meio dói, gente Ó lá, ó Já vai melhorando Pega mais E vem, ó Sacou? Gostou dourado Bola Ai, tem esse marrom também que é muito bonito E frio de marrom Sem realizar, sem nada Ó O marrom escuro que eu falei Que é mais escuro Ó Um pouquinho Dá uma leve batidinha aqui, ó É bem pigmentada essa sombra? É da Ruby Rose, gente E é baratinha Ó Você vem Essa sombra pegou? Então volta com o outro pincel Abate aqui, ó Gente E é isso Nada mais A maquiagem não precisa de nada mais Tá? Se você quiser vir daí com esse aqui Que é um pão mais creminho Ou com aquele mesmo que você começou Dá pra você vir e passar Ó Aqui tá a dica O que acontece? Gosto de reforçar aqui Mas tá vendo que desceu um pouco a sombra rosa? Bem de novo Com o pincelzinho Aquela Primeiro tom que a gente passou E ó Eu nem aplico mais produto Só com a sujeira E bem de leve Eu arrasto, ó Gente, aqui Eu vou fazer O olho tá Aqui escuro Vou passar o preto É opcional Se você quiser finalizar a maquiagem Assim, tranquilamente Dá pra você fazer Você não precisa fazer O delineado gatinho Nem nada Eu não quero fazer O delineado gatinho Eu só quero a sombra assim E o preto aqui Mais reforçado embaixo Tá? Só pra ficar com o olhar Mais dramático Se tiver lápis Você passa Se você tiver Delineador gatinho Você passa Ó Delineador Você pode passar Ou se você tiver Até um lápis preto Também Eu gosto do delineador Eu acho que fica Mais tchan Então vou pegar O preto E vou vir aqui, ó Deixa eu te achar Um pouquinho mais perto Ó Suavizando Ó Aquele marrom Lembra aquele Primeiro marrom? Você vem E dá uma elaborada De novo, ó O rosezinho Vem de novo, ó Bem devagarinho Só pra dar aquela Realçada Ó E é isso, gente Aí lembra do dourado Que a gente tinha feito? Pode ver que Deu uma acabadinha, né? Você vem de novo Dá uma reforçada, ó E é isso A maquiagem É essa hoje Passei sombra preta Ao redor da boca Depois eu passei Esse demeri tomate E depois eu passei Uma sombra gordura Pra dar uma esfumadinha Tá? Ao redor E aí depois Um gloss Pra ficar assim Espero que vocês tenham gostado É... Buscas de vida Espero que vocês tenham gostado Nossa, gente Eu me pegaria Super fácil Beijo, gente Obrigada